E aí galera, aqui é o Pampa, estamos de volta ao Lego Jurassic World aqui com o Owen e a Tia Claire com os disfarces híbridos, olha assim Eu também zoei a voz do narrador aqui com as vozes de Hélio Beleza, o que nós vamos fazer hoje, cara? Hoje... Deixa eu pegar umas moedinhas aqui, porque não, né, cara? Hoje, o negócio é o seguinte, hoje o objetivo é pegar a última peça vermelha que falta do jogo livre Tá vendo? Tem 19 de 20, então nós vamos pegar a última peça ali Só que essa peça tá no tanque do Mosasauro, então pra isso eu vou precisar, obviamente, do Mosasauro E o Mosasauro é um dos quatro âmbars que faltam lá, o mosquito no âmbar lá, tem 16 de 20, tá vendo? Perto da corrida ali? Pois é, então, hoje nós vamos pegar o Mosasauro Vamos ver, né, vou tentar Segundo informações secretas que me passaram, ele tá... Deixa eu ver, é nessa fase aqui? Deixa eu ver... Não, não é nessa É aqui Eu não vou me concentrar nos minikits, eu vou só... Deixa eu ver, onde é que era? Eu entrei no mesmo negócio, cara É aqui É aqui, ó, tá vendo? O responsável pela criança, chamada Griffey, pode, por favor, se dirigir a teu local de informações mais próximos Sim, pode, por favor Ahn, olha... Vamos pro centro de inovação, então Vambora Com o oi mesmo, vambora Sim, cara, vambora Vamos lá pegar o âmbar do Mosasauro Você vai encontrar um ótimo fato sobre dinos logo Depois do infeliz acidente no Jurassic Park, Dr. Henry Vu voltou à Isla Nublar Ilha Nublar, né, em novembro de 1994, para ajudar os times de limpeza a catalogar o número de Baburita Não li Olha a grita Que isso, a Tia Clare transformou-me num Velociraptor Ok, né Eu acho que ele foi atraído pelo meu disfarce Ele pensou que usou um Velociraptor também Ficaria invisível Agora tu não me vê Bom, o negócio é o seguinte Me disseram que o esquema tá aqui, né Oh, já que tu tá aqui, meu filho Deixa eu ver É tu que puxa isso aqui? Não é tu que puxa isso aqui, cara O que que faz aqui? Quem é que... Faz alguma coisa aí, oh Ah, tem que ser a Tia Clare Ah, tu te transformou num... 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 um Velociraptor agora Ok Já que eu tô aqui, eu vou fazer aquele negócio ali Tia Clare Cadê a Tia Clare? Ah, Tia Clare aqui, ó Não adianta muito pegar a roupa diferente Que nós estamos de disfarce Eu já tinha feito isso aqui Ah, não, não tinha feito não Ali, ó Guspiu ali umas peças de um minikit Ok Já pulei ali, deu uma cambalhota muito louca Já montei o minikit Peguei um monte de moedas Vamos embora A Tia Clare mexe naquele painel lá? Eu não sei Talvez precise do John Harmon Não, precisa do John Harmon Ok Então, Tia Clare Dá licença aí pro John Harmon Cadê o John Harmon? Aqui Aí está Até o John Harmon disfarçado Será que já que a gente tá aqui A gente já pega Não parece ser tão difícil Ah, não Ok Ali precisa da Tia Clare Bom, eu vou abrir esse negócio aqui primeiro Mexe aí, John Eu já fiz automaticamente o negócio, né Por causa dos... Que que estátua é essa? Quebra essa estátua É a estátua dele mesmo Só que mais jovem Olha lá, olha a bengalinha ali, ó Com o mosquito no âmbar Tá, vamos entrar aqui E vamos ver o que a gente tem que fazer aqui Ah, que a gente precisa passar naquela câmera ali Ok Até aqui Até aqui o negócio ali, ó Mas a gente precisa apertar alguma coisa lá Então Fique invisível Agora eu não apareço na câmera Ó Sensacional Tá Agora só que invisível Tu não consegue mexer no negócio Então Ah, aqui precisa da Tia Clare Mas que zoeira, hein, meu Pronto Tia Clare Mexe aí, Tia Clare Desativou a câmera E aqui está O âmbar do... Que deve ser o do Mosasauro Segundo as informações secretas Que eu recebi É Vocês pensam que eu não leio os comentários aí da galera E mensagens que me mandam? Eu leio tudo, cara Eu leio tudo Só não tenho tempo de responder Mas leio Ó, tem um negócio aqui pro... Pro Ian Vamos fazer Vamos fazer aqui Já que a gente está aqui Meu Deus É, já resolve automático, é? É por causa do... Das peças vermelhas que estão ativadas E aqui precisa de quem? Aqui precisa da... Da hacker Alex, além de arremessadora De bolas de beisebol Também é uma hacker Não sei se vocês estão ligados nisso Tá aí ela Tá, e aí? Tá, e aí? Nossa Tá Tá, o que eu tenho que fazer aqui? Tá, eu não controlo isso aqui Ué Tá, eu não entendi o que eu tenho que fazer aqui, cara Tem que botar na mesma posição que está lá o negócio? Tem que botar nessa mesma posição aqui? Eu não sei Só que eu não controlo isso aqui, ó Só de botar o ponteiro do mouse em cima Ah, eu aperto Ok, tá Então eu já entendi Ué Tá, pera aí Tem uma sequência ali Ah, vamos apertar qualquer coisa aqui Vamos ver o que dá Ué DNA de porco Tá, agora eu vou apertar esse aqui DNA de raptor Tá, então agora só pode ser esse Novo Dinossauro criado O que é isso aqui? Isso é um mini kit Tá, né? Ok Nem pensei muito em fazer É um negócio muito fácil Só fui chutando e deu certo Tá aqui Nós estamos em um laboratório aqui Onde os caras criavam os dinossauros Hum O que que a gente precisa aqui? Deixa eu ver A setinha Ué O que que tem que ser feito aqui, cara? Tá ali o negócio, mas Hum Aqui é a chocadeira Tá vendo? Hatchery Chocadeira Tá, só que Opa Tá Tá Eu acho que eu tenho que quebrar os negócios dos dois lados E montar Vamos quebrar geral isso aí Beleza E vai liberar ali Será que eu tô aqui? Eu vou pegar os mini kits, né, cara? Sete de dez Eu nem sei quantos que tinha aqui Bom Enquanto tiver setinha apontando Vamos ficar por aqui Depois a gente vai lá Pra pegar O Usar o mosasauro E pegar a Peça vermelha A última que falta Tá, e o outro ficou lá, né? Hum 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 É aqui Precisava da tia Claire Aqui, né? Cadê o negócio que precisava da tia Claire? É aqui, ó Tia Claire Eu não tô com a tia Claire, cara Aquele ali é o John Harmon Hum Fico com esses disfarces e me confundem Tia Claire com outra roupa Usa aí o teu tablet Pegou ali o sinal de Wi-Fi Hackeou o esquema Opa Isso aqui é pro Billy Sim Tá, pra onde que a gente vai? Bom Deve ser pra cá, né? Ai Ah Ok Eu pensei que a gente tinha passado aqui no modo história Mas não É uma parte parecida Hum Quem é que a gente pode trazer Que pode montar isso aí? O time não monta, né? Quem monta é o É o Grey? Hum Sim Vamos lá, Grey Ah, mas isso aqui é do modo história Onde é que... Bom Pera aí, cara Ó Diz que tá aqui Ah, tá aqui o negócio, ó Tu pode escavar? Não, tu não pode escavar, não sabe, né, cara? Não consegue, né? Como diria o Silvio Ok Quem é que... Bom Vou trazer o titular das escavações Que é o Alan Com uma camisa marrom aí Vambora Pode cavar mais Aí E outro Mickey Tá Eu acho que os outros estavam na outra fase, né? Então a gente pode encerrar aqui Porque não tem mais setinha apontando aí, né? Então, beleza Então vamos fazer o seguinte Vamos salvar E sair O que interessa Aqui, nesse caso Era pegar o... Pegar o âmbar O DNA do Mosasauro, né? Podemos pular essa pontuação aí, né? Também E essa barra de verde Sobremente Também Vamos ver aí Olha lá Olha a ossada de quem tá montando Já deu pra perceber, né? E aí tá ele O Mosasauro Beleza Então agora faltou Faltam três Dinossauros só Pra descobrir o DNA Beleza Então agora Então agora vamos em busca E aí tá um mapa daqui O que tá faltando, né? Dois de seis Faltam quatro Mais um é da corrida Então nós temos uma peça vermelha Três peças douradas E a peça dourada da corrida Então vamos fazer isso aí tudo Não, não é pra viajar, cara Eu só entrei aqui pra checar o negócio Nós já estamos no lugar Pode montar aí Ué, tu não sabe montar? Ah, tem que ser Cara que monta osso Tem? É Tem que ser que o negócio ali É feito de osso Olha o que é isso É uma cabeça gigante aqui É a cabeça do Mosasauro, isso? Não sei Beleza Agora Ah, tem Tem um Mosasauro personalizado Olha lá o bicho, meu Ok Ok Aí tá O bicho é meio baleia Meio dinossauro É um bicho muito doido Bom Deixa eu ver como é que funciona aqui Que eu tô pela primeira vez Pegando esse bicho aí Tá, tem uns negócios aqui Não Não era pra ter feito isso Eu tenho que descobrir como é que Não, cara Eu tenho que descobrir como é que ele desce Não Se eu apertar esses botões Como é que desce Eu quero descer Se eu nadar nessa altura aqui Não vai dar certo Tem umas coisas aqui pra montar Tá, eu acho que é só Não É no b Assim No b Mergulha Desce E no a sobe Beleza Então Descoberto isso Bom Vamos fazer o seguinte Ao invés de fazer a corrida primeiro Eu tô pegando os negócios que são os marcadores da corrida Eu acho Deixa eu fazer isso aqui Como é que funciona isso aqui Diz que é aqui que tá a peça vermelha Olha o bicho Não Tá, eu Ah, o bicho dá um grito também Tipo o grito do Do Tiranossauro e do Indômino Só que Submerso Ok Eu tô roubando os negócios da corrida Ok Deve aparecer depois Vamos lá Vamos pegar esse negócio aí da peça vermelha Dá o grito Ué Tu bateu o negócio Perdeu a voz Vamos, cara Ok Deu ali um grito molhado Tá Onde é que tá o outro negócio É só seguir a seta, né, meu Por aqui que a gente tem o negócio Aí Vamos mergulhando aqui gentilmente Ah, é se eu bato Corta o grito Aí está Última peça vermelha do jogo 20 de 20 Sensacional O que ela faz? Eu acho que é um multiplicador, né Depois no final do vídeo a gente vai lá e Olha, aqui tá a peça referente à corrida, eu acho E aquilo ali, o que é? Peixes? É um peixe aquilo ali? Tem que comer o peixe Sim Só cheguei e dei uma engolida no peixe Tem mais aqui, ó Sobe, meu É um tubarão Já peguei também Um de seis Ah, eu acho que eu tenho que comer os peixes Pra pegar uma peça Dourada E os tubarões pra pegar outra Eu acho que é isso, ó Só de passar perto Ali tem outro tubarão Chega aí, senhor tubarão Tu não é o O perigosão dos mares? Chega aí Opa Nossa, vai ser difícil isso aqui, hein Chega aí Nossa, é confuso Vem aqui Vem aqui É difícil de controlar, cara Aí, peguei Peguei? Não contou nada? Ah, não Ah, eu tenho que matar e depois passar Esse aqui é só Esse aqui é só Tocar nele que já era Só de passar perto O bicho já morre de susto Tubarão não Tubarão é mais brabo Tubarão, vem cá Meu, que briga Sobe, sobe, sobe Vem cá, vem cá, vem cá Errei a mordida Não, foge Tubarão, vem cá Meu Deus É, tá difícil aqui Eu vou ter que dar um rolê pra lá Quantos tubarões eu já matei? Dois? Dois? São seis, né? E Ah, lá Tô vendo outro Vem cá Cadê? Aí, peguei Ó, dei uma mordida e ele afundou Agora eu tenho que pegar ele aqui no fundão Peguei Beleza Vamos, Osasauro Vamos? Peguei Aí, sensacional Acho que esse aqui é o quarto, né? Sim Quarto Falta mais dois Onde é que estão esses patifes? Sobe Ah, eu quero subir agora Eu quero subir pra gente ver Eu acho que eles estão lá pra cima Não, tem um aqui Já avistei Chega aí, tubarão Hoje vai ser o teu dia de sardinha Cadê? Ué O bicho tava aqui Cadê o bicho, meu? Sumiu Esses tubarão tão muito ligeiro, hein? Ahá Te avistei Tá, eu queria Ali tem um bem na reta Ah, não Mas o que que eu fiz? Ai, meu Deus Que briga Cadê? Te peguei Te peguei Te peguei Se ferrou Aí Dei um rolé Muito louco aqui Tá Agora o outro O outro tinha O outro tinha subido Olha Quase saí na superfície Cadê o outro? Tá lá O ataque do Mosasauro É terrível Tá Já foi só uma mordida E já era Aí, beleza Sensacional Tá Eu acho que agora Falta só a corrida É isso? Sim, né? Tá Onde é que é o negócio da corrida? E agora vai ser uma dureza Porque pra controlar Esse cara aqui Não é tão fácil Os carinha Estão só observando De lá Da cabine Onde é que é o começo da corrida? Aqui Esse bicho é muito louco Pode descer Meu filho Desce Agora sobe um pouquinho Aí Isso Vai ser uma dureza Nossa, é pra lá o negócio Tá Ué Já perdi o tempo Pô Pô Nas outras corridas O negócio posiciona direitinho Pra gente Pra largar daqui Não Ó Já tá contando tempo É pra lá Tá Tá Então pera aí Deixa acabar o tempo Eu vou começar Na Na No lugar certo aqui Que se não Vai dar problema Partiu Ai Meu Deus É difícil É difícil É difícil É difícil É difícil Não vai ser de primeira tentativa Deixa eu ver Deixa eu treinar um pouquinho mais aqui Se eu aperto Se eu aperto uma vez Ele vai descendo Se eu aperto outra vez Ele sobe Mais ou menos Não é tão fácil Não é tão fácil Cara O controle é meio louco Isso aqui Eu acho que é pra ser assim mesmo Pra dificultar o negócio Tá Vamos Vai 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 Pra onde Vai Desce 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 Ah Não peguei Nossa Meu Ok Uma hora vai, calma aí É a última que volta aqui, meu Tá difícil Vai, 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 vai Sobe um pouquinho Aí Desce um pouquinho Tô pegando o jeito Isso Só não me dificulta a vida e bota os negócios em posição diferente Que me ferra Aí, ó, passei? Não passei, droga Ah, que droga, meu É, cara Isso aqui não é fácil, não pensem que é fácil Porque não é muito fácil Ah, agora já passei todo errado aqui Tá Ah, meu Deus Vamos lá de novo Tá difícil, hein, Mosasauro Tá difícil isso aí, cara Pô, é mais difícil de controlar que o... O pteranodonte, cara Bem mais difícil Aí Não, 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 não Desce, desce Sobe Sobe Sobe, 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 sobe Ai, meu Deus Passa no negócio, pelo amor de Deus Sobe um pouquinho Aí Desce um pouquinho Aí Finalmente Sensacional Oh, foi difícil, cara É difícil É meio complicado de controlar Ó Tá, pode pegar a pecinha Ah, a pecinha fica aqui Ah, não Tem que pegar ela aí Beleza, então é isso, ó Vamos para 81,6% do jogo Aí, ó Aí está o... O Mosasauro O dinossauro aquático Aí, ó Ah, o bicho é meio estranho, né, cara O bicho parece uma baleia Tá, vamos voltar aqui nos caras Aqui o outro estava aqui querendo se cortar na garra do... Olha lá o bicho lá onde ficou Ficou paradão lá Certo, galera Então, tá aí... Ah, não, a gente tem que voltar lá, né Vamos voltar lá, então Aqui Dá para a gente voltar aqui? Não, eu acho que a gente só pode viajar aqui Vamos lá ativar a peça E ver quanto que vai pegar de grana agora com o outro multiplicador Vambora Estamos aqui com o Alan E... sei lá quem aqui É o... É o Owen, né É o cara da faquinha Tá disfarçado? Eu não sei Vamos aqui pela rua principal Aí, galera Curtir só aí o nosso disfarce Ah, desculpa aí Dei um empurrão ali na senhora Vamos aqui ativar Nossa, eu comecei o episódio com 400 milhões, mano Já estou com 700 milhões Por causa daquele multiplicador louco lá É aqui? Não Eu sempre aperto um negócio errado, né Claro que não É aqui no outro É... Só falta um para comprar aqui E é esse aqui Ah, não É o modo comp É o modo comp Ok Era o modo comp, claro Tinha esquecido disso Agora vamos ativar o modo comp, então Segundo o que me disseram O modo comp Cadê o modo comp? Invencibilidade Tá desligado Modo comp Vamos ativar o modo comp Aí, ativado Segundo o que me disseram O modo comp Que isso? Olha lá, fiquei pequenininho E meia estou a correria Mesmo assim Olha lá Quando eu vou escolher personagem Cresce E aí depois diminui Deixa eu pegar o comp Será que o comp está menor ainda Ou o comp está normal? Não Olha lá Agora o comp é maior que o cara Agora o comp é maior que o cara Que loucura isso, hein? Certo, galera Vamos ficar por aqui nesse vídeo Então encerrar Desta forma louca Aí Olha lá O 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